E aí meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que basicamente diz respeito aos anúncios pelas mais diversas editoras dos quadrinhos que pretendem lançar tanto em 2024, 2025, muita novidade, muita coisa interessante e eu vou aqui tecer os meus comentários com relação a esses anúncios. Lembrando vocês que eu não estive pessoalmente lá na Comic Con Experience de 2023, já falei sobre isso no vídeo de aquisições com breves resenhas do domingo que passou, mas de qualquer forma eu vou estar comentando com vocês aí essas publicações que foram anunciadas. E eu vou começar com os anúncios da editora Pipoca e Nanquim, o Eternauta, que galera, é simplesmente fodástico, um dos melhores quadrinhos que você vai poder ler na sua vida e que vai ganhar uma série da Netflix, parece que já está sendo filmado, já está em produção, é um material do Hector Hermann Osterheld, que é um dos melhores roteiristas de quadrinhos de todos os tempos, infelizmente ele acabou sendo pego pela ditadura argentina, até hoje eu acho que não encontraram o corpo dele, também da filha, um absurdo, mas era um cara realmente diferenciado com a arte de Solano Lopes. A publicação já havia sido lançada anos atrás pela Martins Fontes, naquele formato widescreen, só que o volume 2, ele não é nesse formato, mas fizeram toda uma diagramação ali para deixar os dois volumes no mesmo formato. É um material com capa cartonada e pela editora Pipoca e Nanquim vai sair em capa dura, são dois volumes. Então galera, podem comprar esse quadrinho sem medo, porque ele é realmente espetacular e vale cada centavo. Vamos para o próximo anúncio da editora Pipoca e Nanquim, que vai trazer a coleção Crepax. Galera, parece que a coleção é realmente bem grande, é um material renomado do grande quadrinhoista Guido Crepax, que também deixou o seu nome aí na nona arte, e a editora Pipoca e Nanquim promete dois volumes em 2024. Eu não faço ideia de quantos volumes serão no total, se alguém souber, coloque aí nos comentários, mas eu sei que é uma coleção aí um tanto longa. Vamos ver como é que a editora Pipoca e Nanquim vai organizar ela e tudo mais. Lembrando que Crepax já saiu no Brasil por várias editoras, mas de forma mais aleatória, vamos dizer assim. Temos também Conan, o Bárbaro, a adaptação oficial do filme, que é um livro do L. Sprague de Kemp e Maislin Carter. Olha que doido, né galera? Tem uma publicação da Alta Geek que conta também com essa mesma capa, é uma adaptação oficial do filme, é um livro também, só que dos bastidores, né, do que rolou ali com o Arnold Schwarzenegger, com a produção do filme e tudo mais. Tanto que no grupo de exclusivos do Central HQ, que é junto dos apoiadores, a gente ficou tentando descobrir a diferença entre um quadrinho e outro, tá? Porque as capas são as mesmas, também é um livro, enfim, e daí a gente descobriu que na verdade os autores são diferentes, né? E a pegada também vai ser outra. O que especificamente, eu não sei dizer, porque eu não tenho material da Alta Geek, e também não vi esse material ainda da editora Pipoca e Nankin, mas saibam que são dois livros diferentes, beleza? Vamos agora com Power Rangers e Tartarugas Ninja pela editora Pipoca e Nankin. Eu adoro crossovers, né, assim como sou um verme colecionador de sagas, de grandes sagas, Marvel e DC, eu também gosto de comprar crossovers. Eu sempre estive muito curioso para ler a publicação aí, que vai trazer esse encontro um tanto inusitado, né? Power Rangers, que eu já vou comentar com vocês, vai sair no Brasil pela Indivisível Press, eu vou falar sobre isso, mas quando eu assisti um vídeo da editora Pipoca e Nankin, o Bruno Zago deu a entender que eles poderiam também lançar Power Rangers, visto que era muito pedido, né, pelos leitores da editora. E aí, eu não sei se havia sido gravado esse vídeo antes do anúncio da Indivisible Press, mas ficou uma coisa um pouco estranha, né, porque a Indivisible Press já fez o anúncio que vai lançar duas séries intercaladas nos Power Rangers, tá? Que já teve um material lançado pela Pixel, eu fiz a resenha desse encadernado aqui no canal, e eu me surpreendi demais, um quadrinho muito bacana, com bastante qualidade. E agora nós vamos ter, então, Power Rangers pela Indivisible Press, mais com esse crossover, com as Tartarugas Ninja, contando com o Ryan Parrott, Simone Dimeo, Dan Mora, já conhecido, que esteve na Comic Con Experience do ano passado, Walter Biamonte e Raul Angulo. Mais um anúncio aqui da editora Pipoca e Nankin, agora a republicação de Battle Royale, material que já havia saído pela editora Conrad, eu tenho a publicação da Conrad, mas o acabamento gráfico não tá bacana, sabe? Ali na lombada, no miolo, parece que as páginas vão pular, não tá exatamente com uma encadernação muito bacana. De qualquer forma, nós vamos ter essa série completa, em cinco volumes, numa edição três em um. É, publicação de Konchun Takami e Masayuki Taguchi. É, eu só não me recordo se vai ser em capa dura, ou se vai ser em capa cartão, tá? Eu realmente não me lembro, mas se você souber, coloque aí nos comentários. Sobre esse quadrinho, ele é um dos primeiros, né, que vai trazer aquele lance da sobrevivência, da disputa de um prêmio, né, onde você tem que simplesmente fazer alianças, cometer traições também. Tudo faz parte desse jogo aí, pra que você consiga realmente sobreviver. É um material bem interessante, tá? Eu lembro que na época eu curti bastante, mas depois tivemos outras publicações, e até filmes, séries, que seguiam basicamente essa mesma linha. De qualquer forma, é um material que eu indico pra vocês. O próximo é um original Pipoca e Nanquim, com a estreia do Daniel Lopes, editor do Pipoca e Nanquim, estreando aí como quadrinista, junto de Rafael Salimena, que desenha demais esse cara, em 100 discos para conhecer a guardela. Parece que vai ser um material bem experimental, diferente, assim, do convencional dos quadrinhos que a gente conhece. Então eu tô com uma expectativa aí, bem interessante em relação a esta publicação. Mais um lançamento da editora Pipoca e Nanquim, que é a biografia do Junji Ito, Buracos da Estranheza, 35 anos de carreira de Junji Ito. Então é um livro, tá, galera? Não trata-se de quadrinhos, eu acredito que tenha algumas ilustrações, mas basicamente vai contar um pouquinho aí da atividade profissional do Junji Ito, que tem conquistado aí o mundo, né? Tanto na Europa, Brasil, Estados Unidos, além, obviamente, do próprio Japão. E chegamos, galera, em um dos principais anúncios da editora Pipoca e Nanquim, sem dúvida nenhuma, que são os livros do Michael Murcock, né? O Elric de Melny Boné. Nós vamos ter a coleção completa, né? Pela editora Pipoca e Nanquim, dos livros do Elric. Ele que já teve várias adaptações para os quadrinhos, inclusive uma lançada pela própria editora Pipoca e Nanquim, tem uma outra pela Mythos, que é, putz, espetacular, assim, entrou para a minha lista de melhores do ano. Então, nós vamos ter aí a previsão de um volume em 2024. E aí, provavelmente, dependendo das vendas, pode ser que em 2025 saiam mais livros, né? Mais edições, eu quero dizer. De qualquer forma, a galera realmente muito interessante. E olha que bela arte de capa, tomara que mantenham essa daqui, inclusive nesse primeiro volume. Pela editora Veneta, a princípio somente um anúncio. Como vocês viram, eu retirei essa imagem do Instagram do Fora do Plástico, tá? Tivemos aí Acting Class, de Nick Darnasso, o mesmo autor de Sabrina, que é um puta de um quadrinho sensacional. Sabrina, que saiu pela própria editora Veneta, entrou para a minha lista de melhores do ano. Então, nós vamos ter aí Acting Class, de Nick Darnasso. É até difícil de pronunciar esse nome. Vamos aqui com a editora JBC, tá? Nós vamos ter a coleção HP Lovecraft, de Gontanabe, O Cão de Caça, que é um relançamento, De Color Out of Space, De Hunter of Dark, De Call of Cthulhu, At Mountains of Madness, em quatro volumes. Então, nós vamos ter aí essas publicações que vão adaptar contos de HP Lovecraft para os mangás. Temos também Suzumi, de Makoto Shinkai, mais Denki Amashima, em andamento no Japão, dois de três volumes, adaptação do filme homônimo, de Makoto Shinkai. Particularmente, a princípio, não me interessei por esse material, mas esse aqui, galera, eu, inclusive, peço ajuda dos universitários, dos mangaseiros, que acompanham as publicações japonesas, se vale ou não a pena, nós temos aí Versus, que está em andamento no Japão, foram lançados até agora dois volumes, contando com One, que é o criador de One Punch Man, que eu adoro, com Ki Otaru Azuma e mais Bozi. Galera, eu realmente estou com uma expectativa, vale ou não vale a pena? Coloque aí nos comentários deste vídeo. Vamos ter o relançamento de Parasite, uma edição full color, completa em oito volumes, de Hitoshi Iwaki. Nós vamos ter, então, essa nova versão totalmente colorida, eu tenho já as edições em preto e branco, e particularmente me dou por satisfeito, adoro a série Parasite, resenhei toda ela aqui no canal, mas vou abrir mão aí, dessa edição full color, até porque os quadrinhos estão caros, e eu tenho outras demandas aí, em relação ao mundo da nona arte. Vamos com Sensei Hakusho, de Kunio Agino, edição de volume único, também pela editora JBC. E aí, o que vocês me dizem desse material? É bom, não é? Coloque aí nos comentários. E vamos ter ainda, Romaria, de Jun Sujiyama, e Alexandre Carvalho, edição em volume único, eventos semi-apocalípticos, de Yoshi Itissi, série completa em três volumes, série Como Fazer Amigos, do Gustavo Borges e Eric Peleias, então nós vamos ter Como Fazer Amigos e Enfrentar Fantasmas, e também Alienígenas e Feiticeiros, e Como Fazer Amigos, edição 4, com a dupla aí, Gustavo Borges e Eric Peleias, e por fim, Memo Reboot, de Felipe Williams e Eduardo Riba, série completa em três volumes. Além, tem mais coisas, tá galera? Blackout, edição número 3, do Chris Tex e Santos, eu acredito que finalize essa série, mas posso estar errado, e eu já resenhei os dois volumes anteriores de Blackout, é muito bacana, galera. Fica a dica dessa publicação nacional para vocês, Como Fazer Mangás, edição 3, Mangá, edição 3, do Raoni Marx, Boi da Cara Preta, de Daniel Bretta, série completa em dois volumes, O Último Pedaço da Minha Alma, que eu ainda não vendi, do Max Andrade, em volume único. Mais mangá pela editora JBC, Skype to Loafer, é isso? De Mizaki Takamatsu, em andamento no Japão em nove volumes, também a princípio não me interessou. Hei no Naka no Bioshitsu, meu Deus, de Deep of Sky, de Mina Sakurai, mas Marco Kohinata, meu Deus, cada nome aqui, até o título é complicado, também não me interessei, a princípio. Shouha Shoten, de Akinari Asakura, e Takeshi Obata, em andamento no Japão, com cinco volumes. O Obata é o desenhista do F-Note, se eu não estou confundindo aqui, às vezes o sobrenome é igual, mas enfim. Temos também Vampirs, de Akili, completo em nove volumes, esse aqui já me pareceu mais interessante, para vocês verem como capa faz diferença, vai atrair olhares, eventualmente cai no seu gosto, e parece também um material bacana, coloque aí nos comentários, se é realmente muito bom ou não. Mangá meia boca já não me interessa mais. Foi anunciado também Uruashi no Ioi no Tsuki, Indie Clear Moonlight Dusk, de Mika Yamamori, em andamento no Japão, com sete volumes. Vocês devem estar aí se divertindo, com as minhas pronúncias em japonês, e até eventualmente em inglês aí. Mas basicamente foi isso, que foi anunciado da JBC, e agora nós vamos com Apanini Comics. E aí galera, eu fui muito, mas muito surpreendido, com esse namor do John Byrne Omnibus. Eu tenho a edição gringa, inclusive, eu realmente não esperava que fosse sair, fiquei felizão, né, principalmente para quem não tem o gringo como eu, mas de qualquer forma, galera, é bem legal esse material, vai trazer primeiramente roteiro e arte do John Byrne, depois outros artistas, inclusive o Jaili, com o seu início de carreira, em um estilo artístico diferente daquele que consagrou. Vamos ter também Vingadores do Kurt Busiek com o George Pérez, parece que serão dois Omnibus dessa fase. Lembrando vocês que a Salvat, ela lançou aqueles três encadernados, né, com as histórias iniciais aí, desse run do Kurt Busiek com o George Pérez, teria que ver depois, até que edição vai, eu acredito que pelo menos um dos volumes Omnibus da Panini vai englobar, né, e o segundo provavelmente vai trazer histórias, entre aspas aí, inéditas dentro desses formatos em capa dura. Tivemos também, acho que pela Salvat, mas aí engloba só seis edições, sete no máximo. Na sequência, nós temos vários Epic Collections, galera, que eu particularmente considero como um dos melhores formatos atualmente que a gente tem no Brasil. Então a gente inicia aqui com Daredevil, né, Fall From Grace, que vai dar continuidade, né, em relação ao run que foi publicado dentro da saga do Demolidor da Innocente. O problema, galera, e aí vou ser bem sincero com vocês, é que essa fase, ela é bem fraca, é meio horrenda, sabe? Eu até queria reler ela com os olhos de hoje, mas se naquela época eu já li e não gostei, eu fico imaginando hoje, né, que obviamente a gente acaba ficando mais seletivo, o nosso gosto fica mais apurado. Então particularmente não é um material que me interessa, a não ser que esteja aí com 50%, 60% de desconto. Temos aqui também um Epic Collection do Motoqueiro Fantasma, e aí eu acredito que traga as primeiras histórias do Motoqueiro Fantasma, o Espírito da Vingança. Então isso aqui já me interessa mais, né, é Hells on Wheels, e eu pretendo adquirir esse material. Como eu disse, temos mais Epic Collections, esse aqui é do surfista prateado, Freedom, eu tenho essa edição gringa, inclusive, fico feliz do material estar saindo também aqui no Brasil, não pretendo adquirir, porque já tem o material importado. Deadpool Bearer Blood, material que eu particularmente não conheço, mas pela capa aqui tem um crossover com o Wolverine. E fomos surpreendidos também, galera, com a saga do Wolverine, e pela capa da edição aqui, ó, Larry Hama e Mark Silvestre. Acontece que a Panini, ela já lançou dentro da coleção histórica Marvel, as primeiras edições, né, do título solo do Wolverine, que inclusive trazia o próprio Larry Hama, e depois quem assumiu os desenhos foi o Mark Silvestre. Então, tô curioso aí de ver da onde vai partir, né, essa, a saga do Wolverine, porque acredito que vão se repetir algumas histórias já lançadas na coleção histórica Marvel. Então, eu pretendo também adquirir essa publicação, desde que, né, não traga basicamente as mesmas histórias que já foram publicadas anteriormente. E até se essa primeira edição trouxer, mas o segundo volume for de inéditas, né, dentro desse formato, eu quero dizer, americano, com capa cartão, visto que essas edições foram lançadas só em formatinho pela editora Abril Jovem, aí sim eu pretendo adquirir, né, as edições que não vão se repetir na coleção histórica Marvel. Pela DC Comics nós temos, e galera, é pra comemorar, Arqueiro Verde do Mike Grell, que é, sem dúvida, a melhor fase do personagem em todos os tempos. É realmente um trabalho muito, muito foda. E tá vindo agora no formato Omnibus, eu até já tinha feito um vídeo falando que poderia sair nesse formato. Se eu não me engano, são dois volumes de Omnibus, tá, da fase do Mike Grell. E é um material realmente que saiu aqui no Brasil de forma incompleta, pela editora Abril Jovem. Ganhou, né, várias edições encadernadas, capa dura, pela Eagle Moss. Vocês conseguem encontrar arcos de histórias pela Eagle Moss, mas agora vai sair tudo em ordem, completinho aí pela Panini. Temos também Quarto Mundo do Jack Kirby, edição absoluta. Eu, particularmente, me dou por satisfeito com aquelas edições em capa cartão com papel offset colorido lançados pela própria Panini. Então, não devo adquirir essa edição, pelo menos no primeiro momento, né? Mas aquele lá do verme, vai que chega com 60%. Aí a gente acaba, né, tirando o dinheiro do bolso ou da onde tiver. Temos também Stardust, edição de luxo, material aí do Neil Gaiman. É uma publicação que eu já tenho, também não pretendo adquirir. Eu adoro esse livro aí do Neil Gaiman, que ganhou uma adaptação cinematográfica que conta com o Robert De Niro. E também temos Batman Europa, da série DC Deluxe. O que vocês têm a dizer desse material aqui, galera? É bom, não é? Conta aqui com o Brian Azzarello e outros nomes que eu não estou conseguindo ler direito. Parece que o Jim Lee também. São várias histórias curtas. O que vocês têm a dizer desse material? Vamos ainda com Darth Vader, branco, preto e vermelho. São edições que eu estou comprando. Eu gosto bastante dessa série de cores daí da Panini. Mas eu sempre aguardo uma promoção decente. E vamos ter mais um crossover. E eu adoro crossovers, como já disse para vocês. Dragoneiro, série Bonelli, que sai aqui no Brasil pela Mythos Editora. E eu não canso de indicar esse material de fantasia com Conan o Bárbaro. Meu, esse encontro vai ser realmente muito foda. É o Ian de Aranil contra Conan o Bárbaro. Eu pretendo adquirir esse material. Também foi anunciado 8 bilhões de gênios do Charles Soule. Desconheço essa série. Se alguém puder falar aí um pouquinho sobre a qualidade desse material nos comentários, eu agradeço. E acredito que outras pessoas também. Mas de qualquer forma, esses são os materiais Panini de comics, né? E aí nós chegamos no Maurício de Souza com o Procurado Dinheiro Vivo no Porto, Chico B. Ufi, que é uma paródia do Chico Bento e One Piece. Eu particularmente não coleciono materiais de Maurício de Souza, a não ser as gráficas MSPs, não todas, mas a maior parte delas. Temos também diferentes boxes da Turminha, diversão com a Turminha, as melhores histórias da Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali. Publicações alusivas ao filme, que é a Turma da Mônica Jovem Especial e Gibis Quinzenais Especiais. Em relação aos mangás da Panini pelo selo Planeta Mangá, nós temos Mob Cycle 100 do One, que é o mesmo artista de One Punch Man. É uma republicação, galera, vai sair num novo formato. Acho que deve ser republicação, né? Enfim. Tivemos também o anúncio de Gantz. Eu ouço falar muito bem dessa série. Eu vi que são mais de 20 volumes. Até fiquei curioso como a Panini vai publicar aqui no Brasil. Se alguém souber mais detalhes, coloque aí. Você vai ser num formato dois em um, três em um. Acho que um formato dois em um ou três em um seria mais interessante, porque são mais de 20 volumes dessa série de Oku Hiroia. Eu pretendo adquirir Gantz aí, galera. Temos também a republicação de Claymore, material que é muito elogiado, é na pegada de Berserker, pelo que falaram para mim, de Nohihiro Yagi. Também pretendo adquirir essa série que conta também com mais de 20 volumes. Então, o formato dois em um ou três em um seria o mais interessante, ao meu ver, pelo menos. Mermide Melody, Pichi Pichi Pichi. Meu Deus, que nominho, hein? É a publicação que particularmente não me interessa. Temos... E aí, galera? A gente foi surpreendido, né? Solo Leveling, ele já saía aqui no Brasil pela editora New Pop. Acho que foram lançados três ou quatro volumes que ganharam resenhas aqui no Central HQs. É um manwa, né? É um mangá coreano, vamos dizer assim. E é uma série colorida. É uma webcomics que agora está ganhando material físico, fez bastante sucesso e realmente é um material de muita qualidade, tanto artística como de história. Eu adorei, né? Estava comprando essa publicação e aí a New Pop soltou uma nota dizendo que a editora coreana não quis renovar o licenciamento de publicação. Eu acho um tanto estranho, né? A não ser que a editora New Pop não estava fazendo um trabalho que eles consideravam a altura, um trabalho de qualidade. As edições eram bonitas, bem caprichadas. O pessoal reclamava um pouco da questão de erro de revisão e tal, mas eu achei trabalhos graficamente bem feitos. E agora caiu no colo da Panini. A pergunta é vai lançar desde o primeiro? A partir de que volume que vai lançar? Como é que vai ser a publicação de Solo Leveling? Eu não pretendo adquirir as primeiras edições porque eu já tenho até o volume 4. Vou continuar da onde parou. E eu quero ver qual vai ser também a periodicidade, né? Talvez isso também tenha sido o caso em relação a New Pop porque era um material que estava saindo bem a conta gotas no Brasil. Eu não sei se a série já estava bem avançada lá fora, mas aqui no Brasil ela saía realmente a cada 4, 5 meses. Um material bem esparso. Talvez com a Panini a gente tenha uma periodicidade aí melhor em relação a essa publicação. E para finalizar de vez, vamos com os anúncios da Indivisível Press. Muita gente não conhece essa editora, mas quem acompanha ali o Catarse, eles têm muitos projetos ali, quase que quinzenalmente tem alguma coisa da Indivisível Press. A princípio, eles têm já um público formado, lançam quadrinhos nacionais. é uma editora que nesse aspecto ela já está bem consolidada dentro do mercado e ela anunciou aí o Power Rangers da Boom Studios. Galera, realmente, o pessoal aí foi surpreendido, né, com o anúncio ainda mais por uma editora que não estava no radar da galera e ela promete, né, lançar duas séries da Indivisível Press. Eu estou aqui na página do Instagram da editora, ela foi fundada em 2018 e aqui eu vou comentar com vocês um pouquinho, né, do que está constando no texto. Então, ó, o primeiro lançamento da editora será o Encadernado com o Google Power Rangers. Esse quadrinho originalmente lançado em 2017, escrito por Ryan Parrott, que é o mesmo que vai fazer o crossover das Sartarugas Ninja, que vai ser lançado pela editora Pipoca e Nankin, ilustrado por Dan Mora, que também é o artista que está na outra publicação. Conta com a história dos cinco jovens de Alameira dos Anjos, dias depois de terem se tornado Power Rangers, trazendo seus dramas humanos enquanto lido com a evasão de Rita Repulsa. Segundo a editora, o cronograma é lançar o Encadernado de Google Power Rangers, intercalando com Might Morphin Power Rangers, quadrinho que conta os eventos da equipe logo após a entrada de Tommy Oliver, o Ranger Verde, e eventualmente trazer os one-shots e histórias isoladas do universo expandido da franquia. E aí que eu fiquei na dúvida com relação ao que o Bruno Zago acabou falando na live, na live não, no vídeo do Pipoca e Nankin, onde ele comenta a possibilidade de trazer Power Rangers através do Pipoca e Nankin para o Brasil. E aí eu não sei se seriam outros materiais, outras séries aí que eventualmente já saíram dos Power Rangers, mas a princípio essas aqui já estão com a Indivisível Press. Ainda consta aqui que esse primeiro volume contará com o prefácio escrito pela Mega Power Brasil celebrando os 30 anos de Power Rangers. E nós teremos outros materiais da Boom Studios que serão publicados pela Indivisível Press como It's the Rich, minissérie lançada originalmente em cinco edições, escrita por Sarah Gayley e com arte de Pius Bach e cores de Romain, Titov e Cardeal Hai. O nominho difícil dessa galera, hein? Outro lançamento programado é We Only Find Them When They're Dead. Meu Deus! Lançado oficialmente em 2020, o GB tem a Will de Immortal Hulk como escritor e Simone Dimeu como ilustrador da publicação. Ou ilustradora, né? Não sei. GoGo Power Rangers da Indivisível tem lançamento programado para o início de 2024 com a pré-venda programada para acontecer após a CCXP. Bom, galera, além desses anúncios da Indivisível Press, ela falou que adquiriu os direitos de The Darkness de Mark Silvestre da Top Call, da Image Comics, que saiu aqui no Brasil pela editora Abril Jovem, escrito pelo Garf Ennis com desenhos do Mark Silvestre. Eu, inclusive, considero o design do The Darkness simplesmente espetacular. A editora anunciou que vai lançar The Darkness a cada quatro meses no formato encadernado, com o preço aí variando entre R$39,90 e R$49,90. Eu torço pelo sucesso da publicação, até porque eu já tinha falado que gostaria que alguma editora voltasse a publicar The Darkness aqui no Brasil, só que eu, particularmente, acho que esse não é o formato ideal, tá? Eu acho que seria interessante a Indivisível Press repensar esse formato de publicação. Eu sei que muita gente ia falar Ah, Fernanda, mas aí vai custar mais caro esse formato que você vai sugerir e tudo mais. Galera, a gente tá num mercado que tá basicamente focado em edições mais volumosas. Tem compêndios que foram lançados em dois volumes lá fora, eu tenho esses importados, que eu acho que seria um formato realmente interessante pra ser lançado aqui no Brasil. Claro que uma editora pequena como a Indivisível Press deve pesar muito no orçamento deles, né? Os custos seriam realmente bem maiores, mas, eventualmente, poderia ser lançado num formato estilo Epic Collection, né? Ou daqueles ômbribas da Mythos que publica o Conan da Dark Horse ou as séries do Hellboy que trazem ali quatrocentas, quinhentas páginas por edição. Eu acho, né? E aí eu falo com achismo e apenas como uma sugestão que seria mais interessante esse formato do que um encadernadinho ali contendo seis histórias, sabe? Ele lançado a cada quatro meses. Primeiro que vai demorar muito, né? Pra você avançar com a publicação. E segundo, que a gente tem visto que esses materiais que não são Marvel e DC, esses encadernadinhos aí, eles parecem não ter tanta saída, né? Então, eu acho, né, que seria mais interessante nesse formato. O que vocês pensam sobre isso? Coloquem aí nos comentários também. Mas, basicamente, esses foram os anúncios feitos na Comic Con Experience de 2023. Muita coisa interessante aí, né? Internauta, o livro do Eric, passando por outras publicações, Battle Royale, Gantz, os Omnibus ali do Namor, da fase bem legal do Kurt Busiek com o George Pérez, o Arqueiro Verde do Mike Grell, Power Rangers, enfim, galera, muita coisa interessante aí. Então, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário e se for fazer suas comprinhas, também façam aqui pelos links do canal, pois é de grande ajuda, beleza? Um abraço para todos e fui!